Meu nome é Denise e eu me considero muito feliz e sortuda de estar aqui. Feliz porque eu sou engenheira, trabalho em computação e eu tenho certeza que aqui é o melhor lugar da UERJ para eu poder aplicar o que eu aprendi no doutorado e tudo o que sucedeu depois. Eu faço trabalhos que eu gosto e me divirto muito. Eu me considero sortuda porque desde criança eu escuto, ouvi falar da UERJ através da minha mãe que era arquiteta, da silência da escola, ela me deixou apaixonada por design também e por esses acasos da vida eu fiz concurso para um lugar, para o instituto de pesquisa que foi incorporado pela UERJ e na primeira oportunidade que tive eu vim parar aqui e vim pedir transferência. E eu acho também que o que tem de melhor aqui são as cabeças, as mentes abertas e criativas. Embora às vezes a gente veja a Ege bastante deteriorada em termos materiais, de instalações, o que tem aqui são as pessoas. Isso aqui é importante. É isso. Obrigado.